É manifestação hoje, manifestação, uma filha de ordenamento. Anunciado como ministro do trabalho no 1º de maio, dia do trabalho, pela presidente Dilma, o deputado federal Brizola Neto compareceu ao ato das centrais e manifestou ter orgulho de ter sido indicado como ministro com o apoio dos trabalhadores. Dizer que para mim é um orgulho muito grande poder chegar ao Ministério do Trabalho apoiado pelos trabalhadores brasileiros. Dizer que para mim é muito claro o papel do Ministério do Trabalho e na relação entre o capital e o trabalho, o Ministério do Trabalho tem lado e o lado do Ministério é a proteção do regime de direitos e garantias do trabalhador brasileiro. Em seu discurso de posse, em 3 de maio, Brizola defendeu a modernização da atuação do Ministério para regular as relações de trabalho. É preciso que seja ágil, transparente, inovador. Precisa fazer parte da discussão, da formulação e da implementação de políticas econômicas e sociais que nos conduzam pelos caminhos que finalmente hoje se abrem para o nosso país. É manifestação hoje, manifestação, partilho do ordenamento.